Começamos no ano 2000 Fazendo a ópera Do Rei Brasil E o Capinã não é só o meu parceiro É o meu ídolo A gente vai se encontrar, bater papo Falar da memória Falar dos caminhos E desse caminho onde nós estamos agora Nesse momento da vida Ele acha que não vai ser show Mas vai ser um grande espetáculo Porque estar com o Capinã É ter a garantia da poesia Da língua portuguesa Em forma de canção Eu me sinto brasileiro quando componho com ele A minha parceria com o Roberto É uma parceria Diferenciada A gente tem uma amizade Uma forma de lidar com essa coisa Coisas do afeto E coisas lógicas Do coração Do coração e a cabeça Falando Num tempo só As minhas canções com o Roberto São cheias de conteúdo Um jeito diferenciado de compor Porque a gente junta toda a nossa vivência E traduz nessa forma de canção Que é uma forma maravilhosa Como um substrato da poesia Para mim, Roberto Significa muita coisa Inclusive, uma delas é a aproximação Mais profunda da minha obra Com a cultura popular Baiana, brasileira Que se torna uma cultura forte Uma cultura afro Sempre fico muito emocionado Quando vou trabalhar com o Roberto Então, eu vou trabalhar com o Roberto Ainda 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 Você